Sejam bem-vindos a mais um episódio para os amadores. Hoje a nossa convidada é Melanie Santos, triatleta do Benfica e do Projeto Olímpico. Melanie, obrigado por estar aqui no canal e despender um bocado do teu tempo para partilhar a tua história. Obrigada eu pelo convite. Queres-nos começar a falar um bocado sobre ti e a tua história no mundo esportivo? Então, eu faço esporte desde que me lembro, desde muito pequena. Comecei pela natação, acho que é normal, os pais põem sempre as crianças logo na natação. Entretanto, fui evoluída na natação e eu na altura estava na Suíça, quando vim para Portugal com a minha mãe. Ela inscreveu-me à mesma na natação e depois naqueles testes básicos disseram para eu experimentar a competição. E na altura não tinha noção nenhuma do que era a competição. Fazia a natação duas vezes por semana e já achava o suficiente. Passei a fazer todos os dias. Andei nessa vida de contar azulejos durante quatro anos. Entretanto, não sei se me cansei daquela rotina ou se foi mais por ver as minhas colegas de equipa abandonarem um bocado a natação. Também quis abandonar e aí a minha mãe não achou tanta piada passar a ter uma vida sedentária de sofá e disse que eu não podia desistir do desporto para experimentar outra coisa. E nessa altura tinha uma amiga que fazia triáculo e o pai dela incentivou-me a experimentar, já que fazia os corta-matos escolares e tinha bons resultados a nível nacional. Ou seja, basicamente só me faltava a bicicleta e eu lembro-me que fui para uma detecção de talentos que na altura era em Rio Maior e que era fazer uma prova de natação e de corrida. Ou seja, super à vontade nisso e lembro-me de ir um bocado contrariada, mas ao mesmo tempo curiosa para ver como é que aquilo ia correr. E no final desses testes recebi logo dois convites para dois clubes e o presidente da Federação Triático na altura ficou muito interessado e até tive uma proposta de ir para o Centro de Altenimento. E então aí vi-me um bocado forçada novamente a adotar uma vida desportiva. Não, acho que fiquei também um bocado empolgada por sentir aquele carinho, por sentir que realmente podia ser boa no desporto e então resolvi experimentar. Faço sempre esta pergunta das pessoas que têm falado desta modalidade, é porquê o triatlo? Não sei, porque ele é muito duro, porque são três modalidades que já por si só separadas são muito dolorosas. Exato. Mas eu acho que é, não te consigo explicar, mas é a junção das três que torna aquilo tão impactante, tão curioso, tão emocionante. Ou seja, tu consegues estar dentro d'água, a seguir estás a pedalar, a seguir estás a correr, tudo no exterior, neste caso o triatlo porque as provas são na rua. Sim, sim, sim. Mas aquilo, epá, é uma sensação indescritível. Só mesmo experimentando é que uma pessoa consegue ter noção, porque aquilo não é nada monótono, não é nada secante, é muito versátil. Pois, acredito que não seja, acredito que não seja. E acho que fiquei rendida. E das três modalidades, qual é a tua preferida? Tenho um carinho muito, muito especial pela natação, não só pelo facto de ter começado e acho que ao início sentia-me muito mais à vontade, mas depois passou mais a corrida. A psicóloga foi sempre um bocado o meu calcanhar da quilos, porque acho que comecei mais tarde, mas neste momento consigo dizer que gosto muito das três, mas a natação continua a ter um carinho especial. E lembras-te da tua primeira prova? Acho que sim. Não tenho a certeza, a minha mãe era capaz de me ajudar nisso que ela sabe, com certeza. Os pais sabem sempre. Sim, eu às vezes sinto que tenho um bocado a menésia em alguns acontecimentos, mas eu acho que tenho a sensação que foi um duátilo, neste caso nem foi triátilo, foi corrida, ciclismo corrida. Mas eu lembro-me de começar a correr na frente, com as melhores, não sei o quê. Mal montei na bicicleta, calor! Mas acho que no final consegui recuperar outra vez, então acho que foi isso que me cativou mais um bocadinho, porque consegui estar entre as melhores logo ao início. Ou seja, eu diria ali que aquilo não é impossível. Foi essa motivação extra de conseguires acompanhar, se calhar, aquelas atletas que já faziam algum tempo? Eu acho que sim, porque, não sei, alimentou ali o ego, nós somos muito alimentados pelo ego, e acho que pela curiosidade até onde é que consegui ir, se me esforçasse e se me dedicasse a essa modalidade. Pelo que percebi, agora fazendo um bocado de fast-forward para o presente, te fazes parte do projeto olímpico, liderado pelo Lino Barruns. O que é que isso significa em termos práticos para ti e para o teu treino? No fundo, acho que o sonho de qualquer atleta profissional é Jogos Olímpicos. É conseguir chegar aos Jogos, não é? E eu até há pouco tempo, há quatro anos, por assim dizer, não tinha bem a certeza se era bem esse o sonho que eu queria. E quando o Lino me abordou que aquele sonho não estava assim tão longe, que eu conseguia se me dedicasse e se trabalhasse e se confiasse no trabalho dele, que o iríamos conseguir. E quando me dediquei a 100% e sentir que todo o trabalho estava a dar frutos para esse fim, é reconfortante. Mas em termos práticos, ou seja, como é que é um dia típico para ti? Posso dizer um dia de segunda-feira, vá. Um dia de segunda-feira é acordamos cedo, para aí oito, faço alguma corrida em junho, acabo para aí mais ou menos semana de carga, vá, uma hora, doze quilómetros, treze. Depois, tomo um pequeno almoço, para aí às dez e meia, saio para duas horas de bike, duas, duas e meia, acabo aí por volta da uma e meia, almoço. Descanso um bocadinho, três e meia, vou nadar para aí cinco quilómetros, uma hora e meia, vá. Acabo isso, vou fazer reforço, pode ser meia hora, é mais core, se tiver alguma lesão, tratar ali qualquer coisa. E depois, segunda-feira, sim, está tudo. E janto. Ok, ok, é muito importante jantar, não é? E janto. E o descanso também, não é? Imagino que vocês tenham a cumprir aqueles horários, ou sintam a necessidade de cumprir aqueles horários em termos de repouso e descanso. Ah, sem dúvida. Acabamos por treinar quatro a seis horas diárias, se não tiveres pelo menos oito horas de sono, vá, durante a noite, cabe ser difícil. E nós estamos agora aqui a falar no plural de sais e temos que, ou seja, apesar do triatlo ser um desporto individual, tu treinas com outros atletas, certo? O vosso treino é feito em conjunto. É importante ter esses atletas ao teu lado na preparação para as competições? Ah, sem dúvida alguma. Por isso, mesmo que disseste, o triatlo acaba por ser um desporto que ocupa muito tempo e é individual. E eu só sinto que funciona com um grupo de treino, ou seja, nem precisamos ser muitos. Aliás, no grupo de treino somos para aí uns cinco. Se não contarmos os amadores que às vezes nos dão uma grande ajuda, profissionais, somos cinco. Ou seja, para um grupo de treino nem somos assim tantos. Mas, é pá, é um desporto tão duro. São muitas horas diárias. Se não tiveres companhia, acaba por ser esse monótono sozinha e contar as leis. E nós precisamos nos motivar e nós motivamos muito uns aos outros. E temos que puxar uns pelos outros. E eu acredito muito que só treinando com atletas melhores é que nós evoluímos e evoluímos. Porque acabamos por nos puxar uns aos outros. Apesar de eu ser melhor que outra atleta, ela tem qualidades fortes. Que eu, se calhar, não sou tão forte. E tenho que aproveitar essas qualidades para eu melhorar. E ela própria vai aproveitar as qualidades minhas para melhorar. Então, isso só com um grupo de treino é que se consegue fazer. E há sempre aquela competiçãozinha entre uns e outros. Apesar de ver quem chega mais longe ou quem faz o que nós temos. Ah, percebo. Mas é aí que temos que mudar a competição saudável ou não. Porque, vá, nós raparigas somos muito competitivas. E somos assim. E tem que haver competição saudável. Ou seja, saudável no sentido... Eu tenho que ficar feliz pelos resultados dela. E ela tem que ficar feliz pelos meus resultados. Mas isso não quer dizer que não o queira ganhar nos treinos. porque não lhe queira ganhar nas provas. Agora, temos que ficar bem no final do treino, de Chile. Tipo, ok, tu ganhaste uma galceira, mas eu amanhã vou apostar contigo. É que sei tudo muito saudável. Eu vi na entrevista que... Ou na reportagem que passou agora na Sport TV. Que te acompanhou a ti, ao João e ao João Silva. Que durante a fase de quarentena vocês decidiram sair da zona de Lisboa. E passar para o interior. Como é que... Queres-nos falar um bocado dessa adaptação? E aquilo que vocês decidiram fazer por causa da pandemia? Sim, nós sentimos... Aliás, isso foi em março de 2020. Sim, mas já fez um ano, exato. Já fez um ano. Já fez um ano. Sim, nós estávamos a falar... Tinha começado isto tudo com a vida. Nós não sabíamos bem. E eu lembro-me no início da semana estávamos a falar... Ah, o Jamor, que é o local onde nós treinamos... Ah, isto nunca fecha. Isto nunca vai desfechar. Passado um dia... Ah, o Jamor vai fechar. E nós... Uou, e agora? O que é que fazemos? Porque temos a piscina, a pista... Os nossos colegas, o treinador, é tudo aqui em Lisboa. Só que na altura também não sabíamos bem como é que era isto do Covid. Então, eu e o João resolvemos um bocado afastar-nos para percebermos também como é que ia ser a evolução de tudo. Irmos para a casa dos meus pais é algo que passa. Que é muito mais pacato. Apesar de ser cidade, é muito mais sossegado. Muito menos habitantes. Para treinar, seja indoor tínhamos muito mais espaço. Seja outdoor, podia correr para a mata que não encontrava ninguém. Podia ir para o lado. Não havia semáforos, não havia carros. Era tudo muito tranquilo. E também preferimos resguardar-nos um bocado. E também não invadimos o espaço das outras pessoas. Porque acabava por ser uma situação de saúde. Ou seja, isto é o nosso trabalho. Nós precisávamos treinar. Mas também não queríamos faltar ao respeito, entre aspas, a ninguém. De estar, sei lá, a metê-los de certa maneira em perigo. Ou sentirem que estavam em perigo. Então, em Lisboa, era impensável. Conseguimos manter essa rotina. Então, preferimos também afastar-nos um bocado. Também como não havia provas. Pensarmos um bocado a longo prazo e não ao momento. E correu bem esse treino aí? Achas que conseguiram atingir os objetivos? Ou pelo menos em parte? Eu acho que sim. Conseguimos treinar muito bem. Apesar de sermos só nós os dois. Conseguimos motivar um ao outro. Não falhámos nenhum treino. Que acho que isso é importante. Não digo que não houvesse dias que estivéssemos desmotivados e que não apetecesse. E ainda por cima sem objetivos em vista. Acabava por ser difícil. Mas acho que acabámos por treinar muito bem. E mesmo os nossos treinadores, que são dois treinadores diferentes, conseguiram comunicar um entre o outro. Adaptar os nossos planejamentos de maneira a estarem mais parecidos possíveis. Para nos ajudarmos um ao outro. E eu acho que conseguimos treinar bem. Acho que correu bem. E acho que conseguimos evoluir bastante com isso. Mas também digo que... E já comentei isso com o João. Se eu estivesse sozinha, tinha sido mil vezes pior. E ele nisso foi o pilar. E eu acredito que tenha sido o pilar dele também. Não fosse o Covid. O ano passado tinhas estado em Tóquio, nos Jogos Olímpicos. Como é que foi receber a notícia do cancelamento? Ai, eu senti quase como um... Ao início foi tipo um vazio. Tipo... E agora? E na Para Mais... Eu pensava muito que eu falhei 2016 por muito pouco. Então estava assim com 2020, 2020 e agora. E depois de repente não vai ser. E eu... Costinei muito. Será que algum dia vai ser mesmo? Porque podiam cancelar. E eu vou duas vezes à terceira. Vou à terceira? Será que é a terceira? E... Senti um vazio. Mas... É pá. Eu acho que nós atletas estamos tão habituados a esse stress. A essa ansiedade. A esse... Não está nada garantido. Eu não sei. Acabamos por ser um bocado masoquistas. Se calhar. Mas nós conseguimos arranjar sempre aquela força de vontade no mais fundo possível do saco e dizer Não. Pá. Isto vai ter que dar. E eu vou tentar. E... É pá. Se não der. O destino está mesmo marado. Como é que se desenrola uma preparação para os Jogos Olímpicos? Ou seja, o processo não começa a semana passada, não é? Começa há quatro anos antes. Quatro ou mais. Ou mais. Uma treinadora costuma dizer que são preciso dez anos de trabalho para se conseguir estar bem nos Jogos Olímpicos. Eu tive um extra. Já estás colino há dez anos. Há cerca de dez anos. Exato. Eu comecei com o Lino e acho que vou acabar com... Não sei o futuro mas acho que vou acabar com o Lino porque não tenho razões nenhumas trocar. E é um processo que eu tenho gostado bastante e como o Lino disse, são dez anos de trabalho. Eu tive um extra de mais um, ou seja, mais um ano de experiência de treino de maturidade e eu acho que isso vai contar muito. Com Tóquio aí à porta, a chegar mesmo, o que é que tu esperas a nível pessoal da competição? Infelizmente vai ser uns Jogos totalmente diferentes do que se espera para toda a gente. Mas eu acho que os Jogos Olímpicos é uma prova que é muito aberta. Ou seja, vão as melhores do mundo, mas é, se não sabes, tipo o nosso campeonato do mundo são dez etapas, contam as cinco melhores para ser campeão do mundo. E ali é um dia, tipo a melhor do mundo pode acordar, estar mal disposta e tipo, está tudo em aberto e somos as cinquenta e cinco melhores, não tenho dúvida que estão as melhores atletas e que vão partir todas com o pé de igualdade e é aquele dia. E quem tiver melhor e agarrar a oportunidade. Este ano, neste caso, nestes Jogos Olímpicos, vamos ter a introdução desta feta mista. Ou seja, são quatro elementos. Imagina Portugal. Temos quatro atletas, dois rapazes, duas raparigas e cada uma, cada pessoa faz um mini triatlo. Que é mais ou menos 300 metros a nadar, salvo erro 10 quilómetros. Entre 6 a 10, vá. Eles estão sempre a mudar. E entre 1,5 a 2 quilómetros a correr. Ou seja, é para aí 20 minutos em que andas à morte, literalmente. Não podes pensar em muito, tens só que ir. E cada um faz essa prova. E depois, ou seja, vai sempre, começa uma rapariga, depois vai um rapaz, uma rapariga e acaba com um rapaz. Ou seja, vão haver duas provas em que fazes um dia uma prova olímpica, duas horas. E passado, eu creio que é uma semana ou cinco dias, fazes esta feta. É aquele dia, estás, estás, não estás, espera mais quatro anos. O que é que sentes? E eu ouvi o Lina referir-se a ti nesta forma. Mas o que é que sentes quando as pessoas se referem a ti como a grande esperança do triatlo português? Tenho orgulho, confesso. Sabe bem ser uma referência para as outras raparigas que venham aí. Eu não digo ser um modelo, tipo fazer igual, tentarem ser igual. Mas tendem pelo menos ali uma luz ao fundo do túnel, que eu senti que me faltou um bocadinho quando eu comecei o triatlo. Na altura, a Vanessa, a Maria Ariosa, a Anaís, que eram grandes atletas, acabaram por deixar a modalidade. E eu senti que logo desde muito nova era campeã nacional absoluto, ganhava tudo. e não ter ali, ouvir falar da Vanessa, mas não ter presente, tipo, para falar, apesar que ela depois chegou a treinar comigo e consegui ter essa oportunidade, que foi única, mas ter, enquanto ia crescendo, ter alguém para acompanhar, não ser os rapazes, e acho que faz falta, e eu conseguir proporcionar isso aos mais jovens, acho que vai ser bom. nem ter aquela pessoa perto, alcançável, não imaginária, e tipo, como é que será que ela é, e não sei o quê, e mesmo assim, e ao mesmo tempo ter concorrência, porque eu acho que é preciso no triatlo, e eu sinto que devíamos apostar muito nas mulheres, porque temos atletas fabulosas, mas falta aquela concorrência, falta mais mulheres, falta, não sei, é preciso mulheres, e é preciso chamar mulheres ao triatlo, porque eu acho que elas andam aí, e para tornar esta modalidade ainda melhor. Sim, na conversa que eu tive no episódio anterior do canal com a Maria, de Atleta de Espinho, ela referiu isso mesmo, que há poucas mulheres a competir federadas no triatlo. Eu acredito, como eu já disse, é uma modalidade dura, e eu própria aceito isso quando, na altura do secundário e a transição para a faculdade, é uma altura complicada. Eu não digo que não seja para os homens igualmente, mas as mulheres estão naquela fase das hormonas, às vezes o corpo muda, não sabem se é bem aquilo que querem, os resultados, não saem, porque o corpo está numa transformação, a mente está numa transformação, está tudo a mudar, e a faculdade, e depois é aquela coisa, conseguir conjugar as duas coisas, os resultados não saem, optar por uma ou por outra, é uma fase complicada, e eu acho que há muita mulher que se perde nesse processo, e se calhar se tivessem mais mulheres a apoiar e a dizer, não, pá, tira um ano, ou vê como é que corre a faculdade, e tipo, tentar levar ali o flow, era capaz de ajudar. E eu acho que é nessa fase que se perde muitas mulheres, infelizmente. Como é que, agora que falaste nesse assunto, como é que tu geriste então a faculdade com o triatlo? Foi duro. Ainda estás a gerir? Ainda estou a gerir. Pois, ok, ok. Eu tive uma grande sorte porque os meus pais foram incríveis nisso, ou seja, eles, eu tenho que tirar o curso, costas ou de barriga, vou ter que acabar aquilo, e o meu pai deixou-me muito bem claro, e eu própria o quero, mas eles conseguiram perceber que eu tinha um sonho, e que esse sonho era alcançável, e que, de certa maneira, podia não ocorrer bem um ano, dois anos, mas eles fizeram uma aposta comigo, e é quase, ok, conversámos os quatro, no fundo, vamos fazer uma aposta de triatlo, mas não vou deixar a faculdade para trás. E, então, o primeiro ano, vamos gerir, vamos fazendo as duas coisas, vamos vendo como é que isto corre. Está a ser muito cansativo, ok, queres apostar no triatlo, não vamos tirar treino, mas ok, vamos fazer metade das cadeiras. Mas é uma coisa que tem que ser conversada, e tu tens que, no fundo, lutar e mostrar que é aquilo que tu queres. Mas eu acho que é importante não deixar totalmente a faculdade para trás, ter ali o teu plano B pertinho, caso alguma coisa corre mal. Podes ter uma lesão e não consegues treinar. Claro, claro. Mas, tipo, é mau porque para conseguires o triatlo, conjugar as duas coisas é muito duro. Deve ser complicado, claro que sim, claro que sim. E em algumas vais ter que ceder, eu, por exemplo, durante a qualificação cedi um bocado a faculdade, mas deu frutos, por isso acho que vou agarrar o triatlo agora com minhas e dentes, pelo menos até aos jogos, acabam os jogos, é mais um ano antes da qualificação, tenho um ano para acabar as cadeiras, por isso acho que é preciso haver comunicação entre ambas as partes para que funcione. Claro, porque estavas ao bocado a falar do teu dia de segunda-feira, não estava a ver onde é que tu ias encaixar aí umas aulas, nem que fosse uma única aula. Então, quer dizer, agora como é tudo online, eu até gostava que isso mantivesse, porque ajuda muito, mas... Porque podes estar ali no rolo, por exemplo, não é? Não sei se alguém fez isso, mas é que eu posso perguntar. Planos para o futuro? Agora, mais perto é os Jogos Olímpicos. Agora, futuro, gostava de acabar o curso, ou pelo menos adiantar trabalho para o ano que vem e depois apostar em Paris. Três aninhos e lá estamos outra vez. Ok, ok. Melani, não sei se queres deixar alguma mensagem. Falaste aí em aspectos importantes, por exemplo, das jovens que possam querer praticar a modalidade. Não sei se lhes queres deixar alguma mensagem, de certeza que alguns vão ver esta nossa conversa. Gostava a dizer para as mulheres que ainda não experimentaram triátil. Experimentem, porque vão ficar rendidas, não tenho dúvidas algumas. Agora, para as jovens atletas que continuem a treinar, continuam-se a focar, mas acima de tudo continuem a gostar do que fazem e eu acho que sem gosto nada se consegue. Mesmo nos dias piores, motivem-se entre vocês, entre os companheiros de treino, entre treinadores. Não te apetece correr. A tua amiga vai de bicicleta e tu vais a correr. Arranja companhia, mas diverte, que acho que é o mais importante. E continua no triáculo. Melani, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada. Muita sorte para os teus projetos futuros e para os Jogos Olímpicos, para Tóquio. De certeza que vai correr bem. Nós vamos estar aqui a acompanhar. Obrigado a todos vocês por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever o canal. Claro, visitem e sigam as nossas redes sociais. Eu vou deixar, como de costume, os links das redes sociais da Melani. Vou também deixar do Lino, porque de vez em quando vocês podem seguir os treinos da Melani e do Projeto Olímpico nas redes sociais do Lino, que ele faz umas partilhas engraçadas. Fiquem por aí. Até o próximo episódio e mantenham-se seguros. Obrigado. Tchau. Obrigada.